E aí pessoal, tudo bem? Bora para mais um estudo nessa terça-feira, lembrando que minha indicação nem de compra nem de venda é apenas estudo e minha opinião particular. Não se esqueça do like, inscrição no canal e no descritivo do vídeo tem meu número de celular e também o link para o nosso curso, extremamente barato, acessível e vai te ajudar na sua caminhada aí nos seus estudos. Cebave. Cebave tem região de distribuição na casa dos 6,20, já sabemos disso, testado duas vezes, desceu até uma mínima na região do 4,90, entrou compra forte, já entregando aí da mínima 14%. Aparentemente foi estímulo, notícias ali da China, mas olhando aqui talvez a gente também consiga pegar na base do gráfico, pegar algumas coisas que nos ajudam. Se eu colocar uma linha aqui ó, pegando esses dois caras, que seria esse e esse, dois fundos, beleza? Traço uma linha. Vou maximizar aqui o gráfico para vocês darem uma olhada. Olha que interessante. Então aqui nós temos uma LTA, linha de tendência de baixo. Consigo traçar uma linha quando eu tenho dois pontos em comum. Um ponto, dois pontos. Só de olhar, como eu vejo o gráfico todo dia, a gente já consegue ver que está na mesma região, mas ó, tocou em cima da linha, exatamente em cima, bateu e voltou. Não é tão expressivo, porque está muito próximo, né? Mas de qualquer forma, respeitou. Eu poderia traçar uma aqui também, né? Pegando esses dois pontos ou esses dois pontos, daria um canal de alta. Querem tentar? Enquanto isso, não esquece o like, inscrição no canal. Trago esse cara para cá, ó. Coloco esse cara aqui. Então, a princípio, assim fica melhor visualmente, né? Esse ponto, esse ponto, esse ponto e esses pontos. Então, na teoria aqui, por enquanto, está funcionando como um canal de alta. Se continuar nessa balada e romper principalmente esse cara aqui, ó, que vai ser a próxima região de resistência, 5,75 a 5,80, tende a vir buscar de novo a região do 6,20, né? Que seria esta daqui e depois dar um toque nessa casa aqui, 6,30, 6,40. Aí tem que entender de novo. Vai ter candle de reversão? Está funcionando muito bem, ó. Candle vermelho, desce. Candle vermelho, desce. Então, aqui dá para ver melhor ainda. Subida, descida, subida, bateu, voltou. Vamos ver o gráfico de linha, como é que fica? Olha lá o gráfico de linha. Então, canalzinho de alta funcionando, essa subida abrupta. Se romper região do 5,75 a 80, já viramos de novo lá 6,6,20. Beleza? Mas a força compradora está grande. Então, canal de alta funcionando, tentando buscar essa região. Ah, se parar aqui nesse cara no 5,70 e 5 a 5,80, aí volta para baixo de novo. Aí tenta pegar um tradezinho aqui. Já vi isso acontecer em positivo. O gráfico da positivo fez esse desenho algumas vezes. Beleza? Ah, vamos dar uma olhadinha aí no estocástico lento enquanto isso. Maximizar ele aqui para poder entrar na tela. Então, oscilador no diário apontando para cima. No semanal está lateral, né? E no mensal acabou de cortar de novo para cima. Então, o melhor time frame para trade nesse momento está sendo o diário, é o que está mais alinhado. Mas o diário é o que tem menos força. Então, se fosse levar em consideração um ativo que está top, top de linha, ele tem que estar alinhado pelo menos o diário e o semanal. Aí a gente tem uma sinalização mais forte. Significa que não vai subir? Não. Mas significa que a probabilidade de ter uma realização no meio do caminho é um pouco maior. Quanto maior o time frame, mais certeza passa para a gente. Então, se essa linha branca virar para cima de novo, aí corrobora com o diário e ganha força, né? Essa ideia do movimento de alta. Beleza? Não esqueça do like, inscrição no canal, mais o ativo, né? Tá bem legal aí, ó. Que barrona chique aqui, ó. Tentando buscar de novo a casa dos 6 reais mais ali. Acompanhar essa semana e ver como se movimenta aí. Abraço!